A partir desse momento a putaria não tem fim, tá? Avisa pra todos os presentes Que esse dia nunca mais vai se esquecer O DJ Mavic Vai, 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 vai te passar visão Te, 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 te passar visão É o RD da 17, faz sucesso carno Vou arrastar ela pro brego ZPL me faz mal Vou arrastar ela pro brego ZPL me faz mal Elas pedem pra tomar pau Merece É o canal rico, vai uh, não manda logo, salva Om Um! Toma 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 Tom Deixou, 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 deixou O DJ Mavic vai, 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 vai te passar visão Passar visão Vou arrastar ela pro brego, ser fiel me faz mal Vou arrastar ela pro brego, ser fiel me faz mal Elas pedem pra tomar pau Pátria, 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 pátria Pátria, 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 pátria Tres shop, tres shop, tres shop, tres shop, sure 3 comen, libre 3 comen, 3 comen, secret Tchau, tchau.